Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série de The Legend of Zelda Diminished Cap do Game Boy Advance Este jogo também está disponível no Virtual Console do Wii U e do Nintendo 3DS No vídeo anterior a gente conseguiu a bolsa de Rufus, né? A gente estava tentando coletar dinheiro para comprar o bumerangue, mas bom, eu não consegui, então é melhor a gente avançar A gente também aprendeu o Spin Attack, né? Ué, não vai? Ah, esse Spin Attack a gente vai usar para poder sair daqui, porque os guardas não estavam deixando a gente sair Então vamos lá A gente também limpou esse tapete aqui, porém não sei para que serviu, né? Bom, vamos avançar, né? Vou tentar uma coisa Ah, não dá não É aqui ó, se guarda, pode não deixar sair Ah, você aprendeu o Spin Attack? É perigoso, mas talvez você pode lidar com isso A mostra do Spin Attack Aê Beleza, agora liberou a passagem A gente está atrás do O elemento fogo O elemento fogo Ah, quem o Stone Ah, a gente pegou também um pedaço de coração, né? Ah, tem aqui, eu imagino que tinha precisado de algum item para poder puxar essas pedras para esses buracos, porque esse daqui não funciona Vamos ver aqui Ah tá, aqui a gente precisa da Picori Blade, né? A espada Picori, ela multiplica a gente Esse jogo tem umas mecânicas interessantes, né? Tem a mecânica de multiplicação, que é a do vídeo do Forcewords E aqui eu tenho a Vale Real Monte Cranial A gente tem que ir no Monte Cranial, né? Para pegar o elemento fogo Ah, e ele tem uma mecânica de diminuir de tamanho Eu imagino que não dá para avançar, beleza Ah, e aqui também não tem o que fazer Ah, vamos avançar aqui Eita, o bom é que não dá dano, né? Você cai na água Ah, aqui é a base do Monte Cranial E aqui eu não tenho o que fazer, vamos para cá Ok Aí aqui Imagino que eu preciso de algum item, né? Para fazer esse daqui crescer Tem dinheiro, né? A gente precisa de 300 Rupees para comprar o Boomerang Aqui não dá para fazer nada Ah, aqui não dá para fazer nada Ah, e aqui Será que eu preciso de bomba? Ah, aqui ó, dá para usar uma bomba Aliás, eu tenho que economizar a bomba, expliquei um monte de coisa no vídeo anterior Eu sempre esqueço que tem que clicar ali Não sei se o jogo ele é meio... Vamos Ah, acho que vou ter que usar um escudo aqui Espera aí, eu já equipo o escudo É que eu não posso equipar muitas coisas ao mesmo tempo É que eu não posso equipar muitas coisas ao mesmo tempo Ao contrário dos outros zeldas Aí Ok, você me pegou E vai me dizer alguma coisa boa Um amigo meu Numa caverna leste daqui Na Tribal Highlands Tem um item Se você está planejando ir para o Monte Cranor Eu acho que você precisa dele Beleza Então, leste Beleza Ah, eu imagino que seja um item para fazer as plantas crescerem, né? Eu acho, né? O leste eu acho que é para cá Será que é por aqui? É que não dá para ir Vamos ver aqui Subindo Bom, já que o amigo dele deve ser um deco scrub, né? Tá, aqui Beleza Beleza Aqui é a cidade Beleza Aqui é o Monte Cranor Não Será que tem que empurrar essas pedras? Ah, tá Beleza Aqui não tem o que fazer, né? Ok Ah não, aqui, ó Vamos ver Eu sempre esqueço disso Tem que apertar o botão para equipar o item Eu acho que é aqui, ó Acho que é aqui, ó Vamos lá Você me pegou Platos Sim Sim Ah, eu peguei um pote E daí? Não Não, assim O pote é importante, né? Mas como é que eu vou usar isso? Acho que eu vou botar lá no outro Pra ver Pra ver se ele me dá alguma ideia Ah, aliás, será que eu tenho que pegar água e... vamos ver É isso mesmo, água Eu jogo aqui Ah Beleza Interessante Vou usar esse daqui Vou usar esse daqui Ah, esse bicho projeta imune ao... Vamos equipar o escudo Ah, tá Perigoso, não sobra Ah E aqui tem outro Ah, eu vou voltar na cidade pra comprar bomba Tô gastando muito Tô usando muita bomba Bom, galera Tô aqui, ó Nessa lojinha aqui que compra bomba E bumerande também Só pra situar vocês Então vamos lá Ah, eu vou cortar lá pro... Bom, galera, voltamos aqui ao Monte Cran Eu acho que eu vou pegar um pouco de água aqui Vai que seja útil, né Então vamos avançar Aliás, eu tinha dito que esse jogo aquele é meio esquecido, né Pelos fãs de Zelda e tal Até porque ele foi lançado numa época que o pessoal tava tudo... Na seca, digamos assim Pelo Twilight Princess Tanto que tem gente que chama esse jogo aqui de aperitivo Que chamava esse jogo nas revistas mesmo Algum aperitivo até ali Eu não entendo em lançar o Twilight Princess A pessoal trata ele como um jogo secundário Assim, ele não é um... Da algum Ocarina of Time Ou um Twilight Princess, mas ele é ótimo Vamos lá Ali tem um negócio que eu acho que é pra me transformar em Minish Tá, eu tô tirando essas peiras daqui Mas não sei o que que... Vai liberar alguma coisa se eu souber tudo Eu imagino que não, né Mas não sei o que... Tá, chegou uma merda aqui... É, aqui não dá pra subir Ahm... Ok Mano, acho que vou tomar cuidado Na hora de subir a... As paredes Ah tá Esse jogo foi desenvolvido pela Capcom E pela flagship Sobre a supervisão da Nintendo Beleza, você me pegou Ah, ele vem de bomba Ah não, já comprei Ah, se eu soubesse Aliás... Eu não tinha que explodir uma parede com bomba, né Pera aí Nossa, eu tô dormindo aqui Tem uma aqui Mas acho que tinha uma antes Pera aí Ah tá Esse negócio acabou dando Beleza Cadê? Não era ali não É, aqui ó Comprei a bomba pra explodir essa parede E... Não usei Ah, espadas Deixa eu ver Eu tô com água Acho que vou continuar com a água mesmo Pode ser útil, né Explodir a outra parede Eu imagino que precisa jogar um item, né Pra... Subir Ah... Aqui eu vou precisar do... ... ... ... ... ... ... ... Ah, pega a distância É um pouco mais, né Aí Ué Caramba Vamos ver... ... 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 Eu acho que não tenho como derrotar eles ainda não Ele meio que deu um aviso ali Vamos pular naquele demônio... Overdyr Vamos ver Ah, tá... Interessante Pode meio que virar um... Um paraquedas Vamos ver aqui... Ah, eu tenho aqui... Posso vir aqui, eu vou aqui primeiro Tem alguma coisa ali escondida Ok Um... Olha lá... Dá para virar Minish ali Vamos ver aqui Sai aqui Ah tá, imagina que eu tenho que virar Minish E aqui provavelmente só o Link na forma de Minish consegue avançar Então vamos lá Eu acho muito legal essa mecânica de virar Miniatura Portaio de Pedras Portaio de Pedras Beleza Primeiro eu quero vir aqui ó Vamos ver o que é essa planta grandona Esse jogo é muito bonito Esse jogo é muito bonito Tem que jogar aqui Tem que derrotar esses bichos Ok Ok Ah, eu tenho que jogar aqui? Ah, isso mesmo Interessante Deixa eu ver o que é que tem aqui Ah, é a casa de Minish Deixa eu roubar as coisas ali Ah, acho que agora eu consigo... Ah, a água é a vida das sementes Cranial As sementes azuis crescem quando você coloca água Mas as sementes verdes... As sementes verdes gostam da água mineral Essa água só pode ser encontrada... Ah, no monte Cranial Hum... Deixa eu ver que água que eu tenho Essa água é o normal mesmo Eita Eu vou voltar ao normal Eu vou tentar jogar essa água aqui que eu tenho Vamos lá Cadê? Aqui É isso mesmo Eu preciso da água... Eu acho que é essa água verde ali ó Não sei Eu vou virar Minish de novo Eu vou escalar aquela montanha Ah, o bom é que ele deu uma dica ali né Eita Começamos bem Tá, deixa eu equipar esse daqui Eu vou escalar esses bichos aqui ó Prontinho Eita Eu tô só com dois corações né Já peguei uma kingstone Ah, então eu vim aqui só pra isso mesmo Que triste Eu achava que era o caminho onde eu ia encontrar a água A água mineral Eu acho que vou ter que ir naquele outro caminho que eu ignorei Tá Tá Tudo cuidado... Beleza Vamos voltar ao normal Beleza Vamos voltar ao normal Beleza Vamos voltar ao normal Vamos voltar ao normal Vamos voltar ao normal Vamos sair aqui Hum, beleza Eu acho que vou ter que usar aquele esqueminha lá de... De usar o Ezlo como... Paraquedas Ok Mas será que isso daqui funciona se eu... Que vai no chão? Vamos ver Então galera, voltando aqui Esse jogo ele é muito troll Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui Opa Ó Tá vendo aqui? Vai colocar uma bomba aqui Não tem nenhuma indicação De que tem uma caverna escondida nem nada Vai abrir uma caverna Tipo... Nunca ia adivinhar Aí aqui Será que tem que expedir? É isso mesmo A diminuído de tamanho É aquela água ali que eu preciso Tá, eu vou... Aqui Aqui Aí ó Água mineral Ah, beleza Eu volto Preciso ter mais cuidado Aí aqui acho que não tem mais nada que fazer Ah, eu caio aqui né Acho que eu vou na fonte das fadas Aqui, vou dar um nada Será que dá pra pegar uma... Ah não, não dá Eu preciso do... Do forte Mas que sacanagem do jogo Ahn... É... Imagino que seria aqui Ok... Então eu vou tirar a máscara deles Ahn... Então dá pra tirar a máscara deles Ok... Então dá pra tirar a máscara deles Ahn... Então dá pra tirar a máscara deles Aí eu venho aqui É só usar água mineral aqui Aí, agora a gente chegou no Monte Cranial Vou dar uma olhada nessa placa, minas e parede, beleza Aqui não dá para escalar Agora eu fiquei encafifado, será que vai ter mais essas rolagens do jogo? Não dá para escalar Aqui, olha Ou não Hummm Ok Só não me diga que tem mais paredes escondidas Peraí É isso mesmo Putz Sacanagem do jogo Ah Kim Storny Eita É que eu tenho que usar bomba Caramba É, derrotamos Aqui Vamos ver Aqui 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 Beleza Chego aqui Ah Parede de Cranial Minas de Cranial Ok 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 Aqui Você me pegou um Grip Ring 40 Rupees, eu acho que vou precisar disso de qualquer jeito Agora eu posso escalar Mas eu preciso equipar isso Ah não, ele é um item que acho que vai equipar o sempre Beleza, deixa eu dar uma explorada aqui ao arredor Lotado de bichos Subir aqui, eu não tenho o que fazer Pô manhã, peraí Ah, eu não entendo esses buracos, acho que vou ter algum item para interagir aqui Tá, vamos subir Ah, o que é que não tem o que fazer? Vou dar uma olhada no mapa Acho que tem que ser por aquela parede ali, né Deixa eu ver aqui, é que não tem o que fazer Então acho que é só subir para pegar esse item, comprar no caso Tá, vamos aqui Tô falando pra tomar cuidado com as rochas caindo Tô falando pra tomar cuidado com as rochas caindo Tô falando pra tomar cuidado com as rochas caindo Tô falando pra não jogar bomba Tô falando pra tomar cuidado com as rochas caindo Ok, e aqui? Não! Ai, cadê a fada daqui? Que estranho... Precisando de corações... Pra cima não é lento, mas de lado ele é rápido... Eita... Mais uma e... Sobe bem aqui, isso... Foi aqui, vamos ver... Ah, esse daqui... Ah, sou um ancião de Craniel... Deixei o mundo... Pra viver em reflexão... Ah, você não viu um estranho padrão nas rochas subindo na montanha? Bom, as bombas são a resposta... É, já descobri... Ah, morri... Puts... Vou voltar pra aquela parte... Ah, galera... Voltei aqui e achei outra caverna escondida... Dessa vez ser um pedaço de coração... Ah, e eu peguei uma fada no pote... No meio do caminho... Então vamos subir... Aí eu corto de novo... Bom, galera... Voltamos aqui, né... Subimos o monte... E vamos lá... Ah, aqui... Eu acho que eu não tenho mapa dessa parte... Ah tá, acho que eu vou ter que... Puxar isso daqui... Ah, me jogo... Eita... É... Pra passar ali eu preciso virar Minish... Ah... Ah... Tô maturado com... As gotas de chuva... Já que ele tá na forma de Minish... Já que ele tá na forma de Minish... Né... Ah, vem aqui... Tá, abriu uma passagem... Vamos ver agora... Acho que eu vou ter que empurrar esse daqui até lá... Beleza... Eu vou acelerar na edição... Prontinho... Esse daqui... Provavelmente não vai servir pra nada... Vamos descer... Esse aqui... Ai... Esse bicho precisa do... Inspirador de pó... Ata... Não... É... Então, o que... É... 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 Ah é, falta a complexidade Puxa senção Eu acho que vou ter que puxar aqueles asas Bem, nós achamos bombas E aqui não tem o que fazer Ok Eu tinha esquecido disso Bom galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrar o vídeo por aqui No próximo vídeo a gente continua Da gente descobre onde a gente tem que ir Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau